O.J. Simpson, exemplo jogador de futebol americano e personalidade da mídia, está vivo. Ele é mais conhecido por seu papel, como running back na National Football League, NFL, e por seu controverso julgamento em 1995, no qual foi absolvido das acusações de assassinato de sua exemplo esposa, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ronald Goldman O.J. Simpson realmente, foi marcada por altos e baixos. Antes do seu julgamento amplamente divulgado em 1995, ele era celebrado, como um dos maiores jogadores de futebol americano da história, tendo uma carreira brilhante na NFL, e sendo introduzido no alo da fama do futebol americano profissional.